Passamos dos vinte e seis no segundo tempo, Paulinho, Léo Moura, André pede o cruzamento, atentativa, Hernani, goooooool! É do Flamengo, Hernani, o artilheiro do novo Maracanã, Hernani faz o segundo, Flamengo dois, Internacional zero, Léo Moura cruzando na boa para Hernani, completamente livre, Jackson foi marcar a bola, Hernani antes da chegada do Gabriel, Flamengo dois, Internacional zero, Lédio Carmona. Mal demais o Jackson na jogada, bem demais, Paulinho que já havia participado do primeiro gol e também o cruzamento perfeito do Léo Moura que faz uma grande partida e como sempre, Hernani, um toque só e a bola vai para a rede.